Erro E01, impressora Epson L4160, 40 e 50 também é igual, tá? Aqui é papel preso, tá? Vou adiantando que é papel preso, ou sensor está fora da posição, vamos lá. Primeiro abre a tampa superior, veja se encontra algum pedaço de papel preso aqui dentro, vamos afastar o carro, desligar o cabo de energia para o carro não voltar sozinho, vamos dar uma olhada embaixo aqui, ver se encontramos alguma coisa, tá? Vou dar uma erguida aqui no sistema de limpeza, vamos ver se tem alguma coisa embaixo, enrolado, não tem nada. Aqui está ok, é princípio, não tem nada parado aqui. Beleza? Vamos lá na traseira dela agora. Fecha a tampa, vamos lá. Aqui atrás vamos tirar o duplex, tá? O suporte do papel, essas travinhas laterais aqui é só empurrar e puxar ele. Aqui o papel preso, já encontramos. Olhando, ver se não tem mais nada aqui, puxa o papel. Vamos verificar no duplex, ver se não tem nada preso ali dentro. Alguma mola solta, né? Está tudo certinho. Olha aqui na impressora também, aproveitar que está aberto. Não tem nada a princípio, o roletinho está rodando. A bandeira está trabalhando, está tudo ok aqui. Então vamos pôr de novo o duplex aqui nela. Só puxar as alavanquinhas do lado que ele encaixa. Encaixando, pronto. Encaixou. Levanta o suporte do papel aqui. Vamos pôr uma folha. Aqui a folha. Encaixou a folha ali. Vamos ligar os cabos agora. Cabo de energia que tiramos, o cabo SB caiu. Então vamos colocar ele de volta aqui. Prontinho, vamos ligar a impressora. A luz do Power vai ficar piscando, na hora que parar de piscar, ela já estartou totalmente. A princípio deu certo, já não apareceu o erro, né? Vamos deixar ele terminar aqui. Prontinho, está acabando aqui a leitura. Ele faz uma pré-calibração aqui, tá? Aqui acabou. Vai aparecer essa tela para você, tá? Mas é normal, né? Assim acontece com o tiro cabo ou uma folha ficar presa aí. Vai ser a cabeça de impressão, blá 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 blá. Ok. Prontinho. Agora vamos lá no PC, tá? Vamos mandar um teste aí, ver se está tudo ok. Ver se não vai dar o erro novamente, né? Aqui no computador vai em painel de controle. Painel de controle de exibir impressores e dispositivos. Clica nele. Acha a impressora 2, clica em cima dela. Aqui vai em print manager. Aqui vai em ajustar a opção de impressão. Aqui tem a opção de manutenção. Clica nele, clica em verificação dos jatos. Ele vai abrir essa tela, manda imprimir um teste. Para ver como que está a qualidade. Aqui é só aguardar agora. Vamos lá na impressora de novo. Vai sair o teste aqui. Se nesse teste sair e não der erro, beleza, certinho. O sensor está no lugar, não tem problema nenhum no sensor. E a qualidade. Se a qualidade saiu boa, é só fechar os programas e está tudo certo. Vamos ver como que saiu essa. Saiu ruim a qualidade. Falhado, né? Então vamos resolver isso aqui lá no computador. Vamos lá. Manda fazer a limpeza. Tem a opção de limpeza aqui. Clica nele. Limpar. E vai imprimir um teste depois, tá? Começou a limpeza. Limpar, iniciar. É só aguardar. Já está fazendo a limpeza. É uma limpeza leve, tá? Que não demora muito, não. Aí a hora que acabar aqui, vai mudar essa tela, tá? Vamos aguardar aqui que terminar. Aqui do outro lado, desse lado esquerdo, tem mais opções de limpeza. Limpeza de cabeçote e limpeza intensa. Essa limpeza intensa é só se não resolver a limpeza normal, tá? Ela joga bastante tinta. E desse outro lado tem mais opções aqui de configurações e status da impressora. Beleza? Acabou. Já aparece a tela, tá? Só mandar imprimir agora. Clica em imprimir, modo de verificação de jatos. Imprimir, imprimir. Prontinho. Vamos lá na impressora, vamos ver se resolveu. Se resolveu, está concluído aqui, tá? Se não resolveu, vamos na limpeza intensa. Mas vamos ver como ficou essa limpeza aqui. Nesse caso aqui, já resolveu. Ficou filé. Ficou 100%. Não precisa fazer a intensa. Nem outra limpeza. O que resolveu o problema? Se a tua não resolveu, ficou ainda com falhas aqui, ó. Igual nos exemplos que tem aqui em cima, tá? Se ficou assim ainda, você volta lá no PC. E faz a limpeza de novo, tá? Aqui a limpeza novamente. Terminou, faz outro teste. Se não resolveu, aí vai na limpeza intensa. Beleza? Essa demora um pouco mais pra fazer. Mas resolve na maioria das vezes. Beleza? É isso aí. Até mais. Tchau. 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 Tchau.